E como a gente já mostrou nessa edição, a Espora Satuba começa hoje, né? Por isso, a gente vai voltar a falar com a Priscila Andrade, que está no recinto da cidade, conta tudo sobre a programação dessa primeira noite. Oi, Priscila. Vou contar assim, vou contar tudo, mas seu nome é? Maurício. Seu Maurício está trabalhando aqui para colocar a Espor lá em cima, é ele que está colocando. Gosta de Marília Mendonça? Ô, Marília Mendonça é joia, beleza. Qual é a música que você gosta dela? Nossa, aí... Peguei você, mas aquela... Quem eu quero não me quer, quem eu quero não vou querer. Isso aí é bom. Então vai lá, vai lá almoçar, que é hoje... Beijo, querido. É hoje que começa esse show, é hoje que começa esse terê-terê-terê todo. A Maurício Júnior, Marília Mendonça, mas é a primeira de muitos. E quem eu quero não me quer, Maurício. Para você ver, minha querida, e ainda fica Bebaça, que é a música que eu mais gosto, da Marília, da Rainha Mendonça, da Sofrência, hoje. Os portões abrem que horas? O show começa 11h30, mas vai ter surpresa nesse meio tempo? Vai ter surpresa toda hora. As informações de portões, ingressos, você pode tudo pelo site. Ou pelo Facebook da Espor, porque às vezes eu dou uma informação aqui, aí muda. Aí eu não consigo te falar certinho. Então, tudo pelo site, que está tudo certinho lá. Agora, Marília Mendonça vai ter até focos de artifício. Vai ser meia hora antes do show, não é? Vai ser um regaço essa exposição hoje aqui. Isso aqui vai estourar de gente e é o show mais esperado. Um dos shows mais esperados. Então, galera, não cheguem atrasados, não deixem para chegar de última hora, porque vai ser muito bom hoje. Maravilhoso. Está aqui, Maurício. É sempre sucesso. Maravilhoso. André, que doi atrás de mim. A gente já tem o palco, que já está quase ficando pronto. E a gente tem o pessoal que está colocando a mão na massa. E a gente só vai cantar holando aqui, porque quem eu quero não me quer. E quem me quer não vou querer. E aí a gente vai cantando a vida. Beijo, que a gente tem em bater o ponto hoje aqui na Espor, essa tuba, hein, André?